A paz do Senhor Jesus esteja com os meus irmãos e irmãs que estão unidos na obra de Deus. O Senhor continue abençoando os irmãos e abençoe a Conferência Geral e louvado seja Deus pela obra que está sendo feita. A Conferência Geral tem prestado este serviço de Deus e é de agradecermos ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Este vídeo, queridos irmãos, quero esclarecer um pouco a respeito da mensagem do terceiro anjo. Falando a respeito do terceiro anjo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, eu vou mencionando um pouco mais a mensagem, as duas mensagens, ou seja, as três mensagens. Então, a mensagem do primeiro anjo, esta é uma mensagem que foi pregada em 1842 com o fazendeiro Guilherme Miller. E a mensagem do segundo anjo, que está no versículo 8 de Apocalipse 14, foi pregada em 1844. E a mensagem do terceiro anjo, e a mensagem do terceiro anjo, foi abandonada pela igreja adventista. Então, esta mensagem do terceiro anjo, na verdade, foi abandonada pela igreja adventista. Mas Deus, pelo seu poder, ele levantou o seu servo, ele ia enjoanar para proclamar, para restaurar essas três mensagens. Restaurar a mensagem do terceiro anjo, que foi abandonada, então, pela igreja adventista do séptimo dia. E, assim, a mensagem do terceiro anjo foi restaurada. Está sendo pregada pelo grande poder. Então, falando um pouco da mensagem do terceiro anjo, esta mensagem do terceiro anjo, abrange as duas mensagens. Então, falando da mensagem do terceiro anjo, o Espírito de a Profecia nos afirma que esta mensagem do terceiro anjo se avolumará em alto clamor. Como se avolumará em alto clamor? Quando tirarem a liberdade religiosa, isto é o decreto dominical. Quando saiu o decreto dominical, então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará em alto clamor. Por que se avolumará em alto clamor? Porque é o momento que o quarto anjo une ao terceiro anjo para dar força, para dar poder na mensagem do terceiro anjo. E, assim, a profecia nos afirma que esta mensagem será pregada com grande poder. E a terra toda se ilumina com a glória da luz do quarto anjo. Isto está em Apocalipse 18, versículo 1, 2. Pois, cumprem, na verdade, nesta hora, neste momento que nos encontramos, no momento do decreto dominical, que já estamos no momento do decreto dominical, que tiraram a liberdade religiosa verdadeira de 1798, e colocaram a falsa liberdade religiosa. Isto é o decreto dominical. Isto é o sinão da besta. E, assim, a mensagem do terceiro anjo é entregada com grande poder. O quarto anjo une ao terceiro anjo e deu força à mensagem do terceiro anjo. E, assim, isto é o quarto anjo. A terra toda se ilumina com a glória do quarto anjo. Mas, prestem atenção no que o Espírito de Profecia nos afirma. eventos finais, eventos finais, na página 181, ali nós vamos encontrar um pouco sobre o que vai explicando que a missagem do terceiro anjo não está sendo compreendida pelos adventistas e do setemunia. Prestem atenção. Muitos adventistas tomam posições contra a luz. Nas igrejas adventistas e do setemunia, deveria haver a admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não fluirá sobre os que não têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Nas manifestações desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. algumas coisas que despertará os seus receios e desporão resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias expectativas. Eles combaterão a obra. Por que dizem eles? Não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Então, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que ilumina a terra com a sua glória será chamada falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Mas estamos a ver que a mensagem do terceiro anjo não é compreendida pelos adventistas do sétimo dia. Eu não sei se isto é um fingimento, não sei se os adventistas fingem que não vê nada. Mas, prestem bem atenção no que a Palavra de Deus está dizendo. Se na verdade é um fingimento, é um fingimento, então veremos. Então, vamos ver o que mais uma vez o Espírito de profecia está a nos dizer aqui em que, na verdade, Deus, se na verdade é um fingimento, então Deus não vai desculpar a cegueira. Deus não vai desculpar a cegueira. Mesmo em eventos finais, na página 187, também diz que não há desculpa para a cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca deve e não pode obter. Muitos, porém, recusam obedecer a verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo e à luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandece na alma, condenados ao juízo. Então, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. Então, por isso, irmãos, estamos a ver. Deus não vai desculpar a cegueira voluntária. Se os irmãos fingem que não vê nada, então, cada um prestará conta diante de Deus. Só para dizer aos irmãos que estamos na mensagem do quarto anjo, isto é o autoclamore. O autoclamore. A mensagem do terceiro ano se aborna em autoclamore quando sai o decreto dominical. Porque, pós, o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Desde o dia 2 de junho de 2020, que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi perante a imagem do Papa João Paulo II e adorou aquela imagem, deu força, deu fôlego à besta e, voltando para a Casa Grande, assinou o decreto da imagem da besta. E ele liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovessem este mesmo decreto dominical. Por isso, as igrejas estão promovendo o decreto dominical disforçado em nome da liberdade religiosa. Isto é, tiraram a liberdade religiosa de 1798, a verdadeira, e colocaram a salsa. Isto significa que eles tiraram a liberdade religiosa. Isto é o decreto dominical. Amados irmãos, esta é a mensagem do quarto anjo. Irmão, não fingem que não vê nada. Chegamos no momento da mensagem do quarto anjo. E a mensagem do terceiro anjo se avolumando em alto clamor. É o quarto anjo unindo ao terceiro anjo, irmãos. Então, por isso, este é mais ou menos um esclarecimento. Porque fui criticado. Atriandistas estão criticando a obra que está sendo feita. A pregação da mensagem do terceiro anjo. Eles dizem que, na verdade, nós só temos que pregar a volta de Jesus. E isto me lembro, me recordo, Pelo um vídeo feito pela conferência geral. Que, na verdade, Satanás, ele irá De dar um falso alto clamor. E o falso alto clamor é o que nós estamos vendo. Na verdade, está sendo proclamado um falso alto clamor. Como um falso alto clamor? Um falso alto clamor é apenas proclamando a volta de Jesus. Dizendo, preparem sua casa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu fui criticando por um irmão adventista. Eu acho que pertencem a um grupo. A um pequeno grupo. Mas ele dizia que a mensagem que nós estamos a transmitir Não é uma mensagem de Deus. Então, por isso, na verdade, neste tempo, nós só temos que pregar Jesus. As pessoas têm que conhecer primeiro Jesus. Irmãos, não há ninguém na face da terra que não conheça Jesus. Todos sabem que Jesus morou na cruz por causa dos nossos pecados. E assim, queridos irmãos. A mensagem do terceiro anjo não é pregada desta forma. A mensagem do terceiro anjo é para desmascarar a besta. Desmascarar o sinal da besta. Desmascarar a imagem da besta. Se alguém adora a besta, recebeu seu sinal na testa ou na mão direita, Também o tal beberá o vinho da colhera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Este é a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos. A mensagem do terceiro anjo, queridos irmãos. Este foi mais ou menos um esclarecimento. Por isso que Satanás tem um falso autoclamore que está dando. Este falso autoclamore. A igreja adventista está dando este falso autoclamore. Porque ele abandonou a mensagem do terceiro anjo. Agora está dando um falso autoclamore. Como dando um falso autoclamore? Apenas proclamando a vinda de Jesus Cristo. Jesus está voltando, preparem sua casa. Este é um falso autoclamore. E distribuições de livros. Distribuições de livros. Mas a palavra de Deus nos afirma que a mensagem do terceiro anjo não pode ser pregada em silêncio. Em sussurro. Mas em viva voz. Por isso que esse ministério do quarto anjo foi levantado por Deus para pregar nas praças, nas ruas. Por isso, por isso mais esclarecimento, eu penso, a conferência geral, irmão Joana, irmão Elia e Joana, podem acrescentar sobre a mensagem do quarto anjo. Podem mais uma vez esclarecer um pouco sobre, a respeito da mensagem do quarto anjo. Mas, na verdade, os atletistas fingem, parece que não veem nada. Mas, ouvimos a cuspe de profecia na página 187, eventos finais, que diz que Deus não desculpará a cegueira voluntária. Então, por isso, este é mais ou menos um esclarecimento do que eu queria esclarecer aos irmãos. Estamos na hora própria. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo do céu, e exclamou com voz potente, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, a esconderijo de toda a vida imunda e detestável. Outro poderoso movimento, o poderoso movimento fora das igrejas, para demascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram moradas de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram moradas de demônios. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.